Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Um padre é duramente criticado após não dar bênção final em um casamento em que os cachorros estavam lembrando as alianças do casal. Isso aconteceu faz pouco tempo e causou um rebuliço na mídia, essa coisa toda. Vamos ver a notícia. É um padre de Nova Olinda, Ceará, se recusou a dar bênção final de um casamento após dois cachorros entrarem na igreja levando as alianças. O caso vem provocando polêmica e dividindo opiniões na região. Em entrevista ao Olinda, a noiva Brenda afirmou que se sentiu muito triste quando viu as palavras do padre durante a cerimônia realizada no sábado. Abre aspas, esse é o cúmulo dos animais entrando na igreja com alianças. É inadmissível. Isso quem disse foi o padre. E, de fato, está errado. Por quê? Porque cachorro nenhum deve levar aliança, casamento, um rito, assim como uma missa e tudo mais. Não é algo que você deva enfeitar. Você deva fazer uma pirotecnia, mesmo sendo um gato, um papagaio, aliança entrando dentro de um fusca, de uma moto, cortando um giro dentro da igreja. Isso está errado. Isso está errado. Não está previsto em um salto tal coisa como certa. É um absurdo. Segundo ela, logo após a entrada dos animais, o padre fechou a cara e encerrou a celebração, sem dar a benção ao final. Ele simplesmente encerrou a celebração, na qual, tradicionalmente, se diz, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Apenas assinamos o livro e ele deu as costas, disse ela. Nos sentimos envergonhados, fracos e não temos ação nem de reagir na hora, contou a balconista. Embora o padre César Retrão, da paróquia São Sebastião, tenha achado inadmissível a entrada dos cães, os noivos afirmaram que tinham autorização prévia da secretaria paroquial. Aí está errado, para levar os animais. A secretária não entende muito do rito. Acho que é por isso que deve-se dar cursos a secretários sobre os ritos da igreja, sobre como pode-se casar, como pode-se partizar, aquela coisa toda. Viu uma bagunça, mas enfim. Brenda e o marido Elilton, de 24 anos, são membros do Instituto Lírica, Lírica, que acolhe animais de rua em caminho para a adoção. Os vira-latas Pipoca e Scooby, que levaram as alianças, foram resgatados pela ONG. Os dois animais foram recuperados pós-maltratos. Ela aqui diz que ela é a protetora dos animais, aquela coisa toda. Bom, é o seguinte, fazer resgatar animais de rua, ajudar eles, é algo bonito. Algo mais bonito ainda é resgatar crianças na rua, doar marmitas, aquela coisa toda. Mas isso não dá aval de uma pessoa colocar animais para entregar as alianças, etc. O sacramento é coisa séria. Eu espero que esse casal entenda o que o padre quis dizer, como ele quis que eles entendessem sobre isso. E também a secretária, que errou feio em autorizar. Todos têm o seu tipo de rito. Algumas denominações, se eles fossem casar nelas, por exemplo, eles não poderiam ter isso. Assim como na católica também não. Isso não é preconceito do padre, essas coisas todas. Mas sim o zelo pela liturgia. O padre é obrigado a zelar pela liturgia. A confessar as pessoas, a também ser caridoso no dia a dia, ajudar os pobres, aquela coisa toda. A liturgia é ela em principal, porque o padre é formado para aquilo. Liturgia, sacramentos de batismo, casamento, função dos enfermos e tudo mais. Deixar animais entrar, mesmo, é uma bagunça. Não tem local no missal, nas normas litúrgicas, que permita animais fazerem esse tipo de peça teatral. Atacar um padre por ele querer seguir as normas litúrgicas, isso sim é algo covarde e bem idiota. Isso não quer dizer que ele foi preconceituoso, nem nada. Simplesmente quer dizer que ele quer seguir aquilo que ele é obrigado a fazer. Bem, as pessoas andam com a cabeça muito fechada. Vão ver, mesmo vendo que estão erradas, vão querer permanecer no erro, vão querer prejudicar os outros. E isso está totalmente errado, atacar o padre por causa de uma coisa dessa. Vêm pessoas falando, São Francisco amava os animais, tal, santo, não sei lá o que. Tudo bem, mas nenhum deles deixou primeiramente os animais na frente dos sacramentos, de missa e etc. A juventude de hoje não aguentou não. Andam mais teimosos do que realmente os bichinhos domésticos. Andam muito teimosos e muito mente fechada, para entender a verdade. Isso não é uma questão de querer ser maldoso com os noivos, com o casal, nem com os animais, etc. Mas é questão de seguir a liturgia. E acho descabido essas críticas ao padre, que fez tanto certo pela liturgia e soube respeitar a igreja. Bem, agora cabe a cada um pensar, tomar rumo em suas consciências, entender de fato o que erram, o que acertam e tudo mais. Eu desejo prosperidade, bem, desses que ajudam os animais. São pessoas bem legais, pessoas que são caridosas. Os animais são bichos que a gente não deve mal tratá-los, mas nunca pô-los como pessoas. Animal é uma coisa, pessoas é outra coisa. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, aquela coisa toda que os blocleiros falam. E pensemos também em colocar juízo. Saber aceitar ou não. Saber o que é certo e o que é errado. E também formar melhor secretários para a nossa igreja. Porque muito se tem culpa na secretária de tudo isso. Maria sempre.